A PUSTEI FORTE E PERDIM Ao gostar de ti, simplesmente, foi tão grande a cobardia, deixar-te ir embora um dia, tão de repente. A PUSTEI FORTE E PERDIM, ao gostar de ti, simplesmente, foi tão grande a cobardia, deixar-te ir embora um dia, tão de repente. Juro, que estou arrependido, até me sinto ferido, por te perder novamente. Te amo, como nunca amei ninguém, foste ir embora meu bem, mas eu te vou procurar. Música Juro, que estou arrependido, até me sinto ferido, por te perder novamente. Te amo, como nunca amei ninguém, foste ir embora meu bem, mas eu te vou procurar. Música Música